Ele é os olhos do cego Do carente necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações E virá em um trono de glória julgar as nações Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar com o anjo como fez Jacó Que lutou bastante e dele gostei de dor Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abriu os olhos e o autor da salvação Mas sou um grão de areia Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou Diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus Não temo perigo Eu queria ter a paciência que teve Jó Eu queria ter a paciência que teve Jó E obedeceu Que tocando a capa O rio lhe obedeceu Eu queria ser Eu queria ser como Ana Nossa irmã E com oração O Messias E com oração Eu queria ter a paciência que teve Jó E com oração Eu queria ter a paciência que tem E com oração E com oração Se traficar eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E com oração Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou Se traficar eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Não corro perigo Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido, em uma só fé E na presença de Deus E na presença de Deus Todos felizes Todos felizes Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria Olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 E aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda do lado de lá Ouvindo a voz do mestre começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada enquanto navegavam eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco que o mesmo se enchia E estando eles em grande agonia pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada enquanto navegamos Em meio a jornada enquanto navegamos Vamos prosseguindo Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com ele é somente confiar Jesus Cristo acalma o vento E manda o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorri Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta No fim da luta Receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem o meu Jesus Conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor Te louvarei, Senhor Te louvarei, Senhor No fim da luta No fim da luta Receberei o meu galagão Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Estou indo com fé e coragem, levando a mensagem, fazendo missões. Ao Senhor entreguei minha vida e as almas perdidas, estendendo as mãos, às vezes por fora cantando ou dentro chorando, saudade dos meus. Que ficaram distantes chorando, enquanto vou levando a mensagem de Deus. Vou sorrindo, vou chorando, a mensagem tem que levar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. Preço alto custa o missionário que faz o trabalho por fé e amor. Caminhando em duros caminhando em duros caminhos, pisando em espinhos e oferecendo flores. Muitas vezes mal compreendido, muitas vezes mal compreendido, chorando escondido, pra ninguém ver. Porém, 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 porém certo que a grande vitória já está em memória diante de Deus. Vou sorrindo, vou sorrindo, vou chorando, a mensagem terei que levar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. É por isso que estou pedindo, que fiquem orando em meu favor. Pra que eu possa vencer as barreiras, também as trincheiras que nos causam dores. Sei que às vezes não agrava todos, nem mesmo Jesus conseguiu agradar. Porém, mesmo com amor humano, a todos eu amo, não posso negar. Vou sorrindo, vou chorando, a mensagem terei que levar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. O que importa é as almas ganhar. O que importa é as almas ganhar. Eu tenho um amigo que está comigo, todo momento pertinho de mim. Quando estou triste, às vezes eu choro, ele fala meu filho eu preciso de ti. Neste momento recebo alegria, eu saio com ele falando assim. Este amigo eu não troco por nada, nem que eu sofra bastante na estrada. Eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo, todos meus segredos, a ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Eu tenho um amigo que está comigo, todo momento pertinho de mim. Quando estou triste, às vezes eu choro, ele fala meu filho eu preciso de ti. Neste momento recebo alegria, eu saio com ele falando assim. Este amigo eu não troco por nada, nem que eu sofra bastante na estrada. Eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo, todos meus segredos, a ele eu falo. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Eu só queria saber. Como José suportou, ao saber que seus irmãos por ele não tinham amor. Queria saber também, ao alto ele se formou. Pra chegar lá no Egito e logo ser governador. Foi chegando no Egito. Foi chegando no Egito, aquele moço tão só. Muito doce, muito humilde, da família de Jacó. E se tornando um dos maiores dos tempos de Faraó. Eu só queria saber, onde o menino deixou. Sua vara, seu cachado, seu alfoge de pastor. Queria saber também, qual foi o seu professor. E a escola teológico onde Davi estudou. Lá na casa de Jessé. Lá na casa de Jessé, cumprindo seu papel. Foi chegando ali por último, diante de Samuel. E recebendo a unção pra ser o rei de Israel. Eu só queria saber, aonde cursou Simão. Mais conhecido por Pedro, muito amigo de João. Queria saber também, qual foi sua emoção. Ao ganhar quase três mil almas, em uma só pregação. Para a grande multidão, foi dizendo no entanto. Não estamos embriagados, porque estás em grande espanto. Isto é o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Para a grande multidão, foi dizendo no entanto. Não estamos embriagados, porque estás em grande espanto. Isto é o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Isto é o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Isto é o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Isto é o poder de Deus. nostro bomјél é um equilíbã Wooeop, pelo Espírito Santo. Isto é o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Isto com Deus e agora, o Espírito Santo. Cancer D PS, pelo Padre e Simão. Pro назвar ped HRT estão no聯ady ano. No entanto é o or교vel de Deus, pelo Espírito Santo. Casusto é, mas grana a sede de Deus, pelo Espírito Santo. Ombro de Deus e Easyprano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ser feliz é ter alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Fica em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resiste o nome de Jesus Ser alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis ele te estende a mão Te dando forças, te dando forças Te dando forças pra continuar O nome de Jesus E nos momentos mais difíceis ele te estende a mão Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Jesus Onde anda aquele poço que tanto louvava a Deus Onde anda aquele poço que tanto louvava a Deus Faz tempo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui Fui correndo aos meus parentes Perguntar o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram E nunca mais irão voltar Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o luta Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o chideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saibas hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Vai Gideão Valhão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso Vai Gideão Valhão valoroso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso 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 Lá no campo entra a sofrer Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Tentilhando a sua alma, todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador, é o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor, sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade, Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores, em meio aos louvores, Ele sempre está Louve o nome do Senhor, cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel, que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo, através do cantico que Ele te ensinou Pegue o nome do Senhor, pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Música 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 Sou um escolhido por Deus Música Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Desde o ventre Da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra Pra sua palavra Anunciar Por onde eu passar Eu sou escolhido Por Deus E de Jesus eu vou falar Em todo lugar Pois com seu sangue Me comprou Hoje sempre louvarei O meu Senhor Nós somos escolhidos Nós somos escolhidos por Deus Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Levaremos a palavra Levaremos a palavra Por onde a gente for E através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Desde o ventre Da minha mãe Da minha mãe Jesus nos escolheu Pra sua palavra Anunciar Por onde a gente Você, Matos Você, Leandro Passa Somos escolhidos Por Deus E de Jesus vamos falar Em todo lugar Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvarei Veremos ao Senhor Somos escolhidos Somos escolhidos Por Deus E de Jesus vamos falar Em todo lugar Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos Hoje sempre louvaremos ao Senhor Um dia eu conheci o real amor Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido, miserável pecador Essa voz era Jesus, o meu Senhor Um dia eu conheci o real amor E esse mundo para mim se acabou Toda alegria hoje tenho em meu viver Então ouça agora o que eu vou lhe dizer Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor E aí Desde que conheço Esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia Mas livre agora estou Porque um dia Jesus é o Senhor Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como hoje eu sou Verais que a sua vida Verais que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Porque um dia Jesus é o Senhor O Senhor De tanto procurar amor e paz, Você diz já não dá mais, E chora outra vez. O coração cansado de sofrer, De olhar e nada ver, Depois de tudo que já fez. Seus valores reprimidos, Um sorriso escondido, Consequência que isso tudo traz. E a única saída, Para as sacruras desta vida, É Jesus e ninguém mais. É só você deixar Jesus agir, Entrar em teu caminho e prosseguir, Obedecer a Ele, Que Ele pode te ajudar. É só você abrir o coração, Ajoelhar, pedir em oração, E só assim as coisas poderão mudar. Amor, assim, Só Jesus Cristo tem, Felicidade aqui, Só Jesus e mais ninguém. Seus valores reprimidos, Seus valores reprimidos, Um sorriso escondido, Consequência que isso tudo traz. E a única saída, Pra as sacruras desta vida, É Jesus e ninguém mais. E ninguém mais. É só você deixar Jesus agir, Entrar em teu caminho e prosseguir, Obedecer a Ele, Que Ele pode te ajudar. É só você abrir o coração, Ajoelhar, pedir em oração, E só assim as coisas poderão mudar. Amor, assim, Só Jesus Cristo tem, Felicidade aqui, Só Jesus e mais ninguém. Amor, assim, Só Jesus e mais ninguém. Amor, assim, Amor, assim, Amor, assim, Amor, assim, Tchau.